Saudações e bem-vindo. Os mais pobres vão levar 14 anos para repor as perdas da pandemia. O alerta foi feito pela organização não governamental Oxfam na abertura do último Fórum Econômico Mundial, realizado no passado recente em Davos, na Suíça. Convidamos hoje a economista Inocência Mapis para nos ajudar a pensar no que vai ser o futuro dos pobres a curto e longo prazo no contexto da pandemia da Covid-19. Doutora, é bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Quero acreditar que teve a ocasião de ler este relatório da Oxfam. A primeira questão que coloco para si é com base na realidade moçambicana, qual é que será a margem de erro desta previsão? 14 anos pode ser muito ou pouco para recuperar as perdas decorrentes da Covid-19, isto para os mais pobres? Olha, eu vou começar por congratular os autores do trabalho e, obviamente, que eles devem ter uma metodologia específica para chegar a este número, que são 14 anos, para poder recuperar dos danos que a pandemia da Covid-19 causou e está a causar. Para o caso de Moçambique, os 14 anos em si, eu não iria confirmar ou não, mas dizer que a economia de Moçambique está a ser severamente afetada pela questão da Covid-19. uma evidência clara é que, no ano de 2020, a economia praticamente registrou um crescimento negativo. Muitas vezes, quando falamos com as pessoas e dizemos crescimento negativo, vemos uma espécie de ponto de interrogação nos seus rostos, como é que se pode crescer negativamente. Na verdade, o que acontece é que a economia regrediu, a economia não cresceu, ou cresceu a ritmos abaixo de zero. Então, o segundo trimestre foi, até janeiro, considerávamos que o segundo trimestre tinha sido o trimestre mais severo da economia. Foi o trimestre em que houve redução do nível de emprego, nós já sabemos que, estruturalmente, o país tem problemas graves em termos de emprego. Grande parte da população economicamente ativa não tem emprego e a maior parte das pessoas que conseguem ter alguma renda estão no setor informal sem qualquer proteção em termos de entidade patronal. Mais do que isso, setores que vinham registrando algum crescimento considerável e que eram considerados, na verdade, os setores que iriam contribuir para o aumento do crescimento, como o setor da indústria extrativa, em 2020, registraram uma regressão muito significativa. A indústria extrativa, por exemplo, chegou a registrar um crescimento negativo na ordem de 25,5%, portanto, regrediu em 25,5%. E houve vários aspectos que estiveram por detrás desta retração. Um dos aspectos foi causado por um acontecimento de nível mundial, que foi a redução do preço das commodities, mas também, a nível interno, vimos várias empresas de grandes projetos, como o projeto de gás da Bacia do Revuma, suspenderem as suas atividades, atividades essas que eram cruciais para a determinação daquilo que são os prazos em termos de exploração e exportação de gás natural. Mas também vimos outras empresas, como a empresa que está a liderar o projeto de gás natural em Panditamane, também a suspender as suas atividades. Mais do que isso, vimos a empresa Montpellier Rubin Mining, que é uma empresa que tinha uma contribuição muito considerável a nível de contribuição fiscal, também suspendeu as suas atividades. Não apenas por causa da Covid, mas a questão da Covid em Moçambique é agudizada ou acentuada por outros acontecimentos, que é, por exemplo, a questão dos ataques armados em Cabo Delgado, que neste momento já registrou mais de 2.500 mortes. Temos também o caso dos ciclones, que estão a afetar muito severamente a zona centro e a zona norte, e uma parte também da zona sul. Portanto, existem vários acontecimentos que, conjugados com a questão da Covid-19, estão a fazer com que o país registre este retrocesso em termos de crescimento econômico. E, obviamente, quanto mais profundo for o retrocesso, maior vai ser o número de anos que o país vai precisar para recuperar a sua economia. Isto em estrita relação com aquilo que disse a Oxfam sobre a questão dos cicloneses. Portanto, Moçambique, em particular, pode superar esta previsão de 14 anos, ou seja, pode precisar de muito mais tempo para os mais pobres se refazerem das perdas decorrentes da Covid-19. Sem dúvida. Porque esta é, digamos, uma média mundial, digamos assim. Uma média mundial para os países pobres, mas o caso de Moçambique, porque também não é só apenas a Covid-19, mas existem outros fatores negativos que, conjugado com a Covid-19, puxam o país cada vez mais para baixo. Portanto, isso significa que o país pode levar muito mais tempo para poder recuperar a sua economia. Algumas pessoas que nos acompanham nesta altura podem questionar o nível da credibilidade desta organização. Vale, portanto, destacar que a Oxfam Internacional é uma confederação de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros que atuam em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualidade, da injustiça, por meio de campanhas, programas de desenvolvimento, entre outras ações. Doutora Inocência, de que forma é que o quadro que traz aqui impacta, de forma direta, passa a repetição, na vida dos mais pobres, que é a faixa da população que está em causa nesta nossa conversa? Olha, de que forma impacta? Uma das primeiras formas, já que eu acabei de mencionar, que é a questão do emprego, mas mais do que emprego, a questão da Covid-19, na verdade, veio acentuar o nível de desigualdade, veio tirar o véu, em relação aos problemas estruturais que Moçambique, eu vou falar mais no caso de Moçambique, que Moçambique já vivia. Se formos olhar para o setor da educação, por exemplo, ficou claro com a questão da Covid-19 que o nosso setor da educação não tem sido, ou melhor, tem sido negligenciado em termos de investimento. Dados muito concretos mostram que o nível de investimento no setor da educação era muito baixo e, por causa da Covid-19, houve a necessidade de, por exemplo, termos sanitários, casas de banho em condições e teve que se fazer essa monitoria, essa vistoria das casas de banho e verificou-se que é muito mais do que salas de aulas que não estão em condições. As próprias casas de banho, a questão de higiene, mostra que não há investimentos consideráveis neste setor. A questão do abastecimento de água, várias escolas, várias reportagens mostram que as escolas não têm acesso à água, não têm simplesmente, têm uma torneira, mas que não jorra a água. Portanto, não há condições nenhumas de continuar com a questão das aulas presenciais em tempos de Covid, porque não temos um sistema que funcione a favor para garantir que os alunos continuem a ter aulas e consigam, ao mesmo tempo, se prevenir contra a propagação ou contra a contaminação pelo vírus da Covid-19. Este é só um setor, é um exemplo de um setor que é o setor da educação, mas é mais caricato ainda no setor da saúde, porque as pessoas, vimos que não há, não há, o sistema de saúde não tem condições suficientes para, no caso de várias pessoas contaminadas, ele poder albergar essas pessoas dentro dos próprios hospitais. Não há camas suficientes. E isso estamos a falar de utentes, das pessoas que vão recorrer a serviços de saúde. A prova disso são as soluções à DOC que temos estado a assistir. Exatamente, mas também existe o caso, mais do que isso, existe o caso dos próprios enfermeiros, dos próprios funcionários do sistema de saúde, que não têm reclamado, têm vindo ao público reclamar de equipamentos de proteção individual, por exemplo. Portanto, isso é muito mais grave do que podemos imaginar. E dentro disso, existem aqueles que têm renda muito baixa, que recorrem aos hospitais públicos. Se o próprio enfermeiro técnico de saúde não tem déficit de equipamento de proteção individual e, ao mesmo tempo, estamos no cenário da Covid, o que vai garantir que este enfermeiro, se estiver contaminado, não passe o vírus para o paciente? Portanto, é um sistema que não nos permite lutar contra a questão da Covid-19 e dificulta ou acentua cada vez mais a dificuldade que as pessoas de renda baixa podem ter para fazer face a essa mesma doença da Covid-19. Mas, mais do que os de renda baixa, a Covid também veio mostrar que, ainda que estejamos a falar de uma classe média no nosso país, a classe média também se sente sufocada, porque se formos, por exemplo, às clínicas privadas, elas têm exigido avultadas as sumas de dinheiro para poder receber um paciente que tenha Covid-19. Mas também se questiona, a nível da classe média, quantas pessoas em Moçambique fazem parte, de facto, da classe média. Se for avaliar com algum rigor os termos de referência para chegar à conclusão de que este é da classe média, vamos concluir que representa uma gota no oceano. Exatamente. Em consequência, a população necessitada continua a representar a maioria dos moçambicanos. Sem dúvida. A população de baixa renda é a maior parte da população no nosso país. E, ainda que falemos em população de classe média, geralmente, essa mesma classe média, nos anos anteriores, ela recorria a países como a África do Sul para poder ter assistência médica. Estamos num contexto em que a movimentação das pessoas de bens foi limitada. Portanto, essas pessoas são obrigadas também a usar o nosso sistema de saúde, público ou privado. E isso faz com que a demanda por esse serviço seja cada vez maior. E, provavelmente, não. De alguma forma, ela entra em concorrência com os mais pobres. E vai ser preferencial esta pessoa da classe média porque vai pagar algum recurso adicional e vai dificultar cada vez mais, ao mais pobre, o acesso à saúde e aos outros serviços públicos. Que ações é que acha que o Moçambique devia adotar para mudar completamente este quadro a favor das pessoas de baixa renda? Qualquer ação que deva ser tomada atualmente ou no curto ou médio prazo deve ser resultado de um estudo bastante profundo que é para perceber primeiro quais são os caminhos possíveis que se podem usar. Mas estudos já temos demais. Somos especialistas aqui em Moçambique. Exatamente. Somos mesmo especialistas. É pegar nesses estudos e tentar usar as considerações, as constatações que esses estudos apresentam. Mas os estudos foram feitos e, provavelmente, não tenham sido feitos pelo governo, pelas pessoas que vão implementar as soluções. Mas uma análise mais profunda, concreta, independente, provavelmente possa trazer aspectos cruciais para poder chegar a uma boa solução. Mas é preciso aqui também considerar que, na resolução desses problemas, que não são problemas derivados da Covid em si, mas são problemas estruturais, são problemas que vêm de anos atrás. Portanto, é preciso resolver o problema de fundo. E, geralmente, o problema de fundo não é tanto os recursos financeiros, os recursos materiais, mas, na maior parte das vezes, é o mindset, é a forma de pensamento, é a vontade política para implementar os projetos, é o espaço existente para a corrupção, é o conflito de interesse em que as pessoas estão envolvidas, que permite ou que faz com que perpetuem estes problemas. Portanto, é preciso destruir dentro do sistema todos estes problemas que são invisíveis, mas que acabam trazendo resultados drásticos visíveis para a população, na maior parte da população da baixa renda. A economia brasileira tem uma dependência assinalável do ponto de vista, portanto, da sua ligação ao mundo inteiro. E este estudo da Oxfam conclui que é a primeira vez, nos últimos 100 anos, ou seja, desde que começou a analisar a questão das desigualdades, que o mundo, portanto, registra este panorama de se acentuar ou de passar muito mais tempo para poder recuperar das perdas que registrou na sequência da pandemia da Covid-19. O que isto pode significar, tomando em linha de conta também, aquilo que é a situação nos países que nos rodeiam e não só? Olha, a dependência que o país vive, o que pode significar para o país? Pode significar que qualquer política que é tomada hoje, por mais boa que seja, vai estar dependente da ação dos outros países. O CIP muito recentemente elaborou uma análise, que foi publicada em janeiro, no início deste mês de fevereiro, que mostra que Moçambique está em uma posição de uma economia a reboque. Se ela toma uma opção de lockdown completo, fechar-se, por exemplo, para reduzir o nível de propagação, o que vai acontecer é que o país sozinho não tem capacidade para se sustentar. Não tem primeiro nível de produção suficiente, não foi preparado, embora tenha extensão de terra rável considerável, tenha várias culturas, mas o país não tem um nível de produção que é suficiente para autossustentar, para se dividir entre os moçambicanos e podermos dizer que, olha, em três meses nós vamos estar fechados, vamos fechar as nossas fronteiras e vamos consumir aquilo que é nosso. Isso não será possível. Moçambique importa até pão, só para ter uma ideia, mas é um país que produz... Portanto, há vários artigos que o país produz. Se formos a uma mesa de mata-bicho, de um moçambicano, cerca de 70% dos produtos que estão na mesa vêm de outros países, concretamente da África do Sul. Portanto, uma decisão de lockdown completo, fechar o país, vai ser um desastre, porque o Moçambique é dependente dos outros países. E se o Moçambique, por outro lado, toma uma posição extrema, que é abrir completamente a economia. Moçambique vai igualmente sofrer, porque vai ser praticamente aquilo que aconteceu em dezembro, novembro e dezembro de 2020, em que o governo decidiu abrir as suas fronteiras, que foi num período de quadra festiva, do final do ano, e que o que aconteceu é que o número de contaminação por Covid aumentou demais. Porque temos vários que moçambicanos já viveram na África do Sul, que naquela época voltaram para o país, para passar as festas com os seus familiares, mas também temos sul-africanos que saíram da África do Sul para poder ter um momento de lazer em Moçambique. Primeiro porque a África do Sul estava sofrendo demais com a pandemia da Covid-19, mas também, segundo, porque Moçambique é um dos destinos turísticos mais apetecíveis para os sul-africanos. O que aconteceu é que esta troca, este movimento, Moçambique, África do Sul e outros países também, fez com que este nível de contaminação aumentasse. Assistimos ao elevado número de mortes em janeiro deste ano, 2021, por causa desta decisão. E esperava-se, embora não sejam públicos parceiros da Comissão Técnico-Científica, que assessora o Presidente da República em relação à questão da Covid-19, entendeu-se que, provavelmente, a decisão de dezembro esteve assente no fato de que, final de ano, é uma época de aquecimento da economia, há muita demanda, muitos gastos, portanto, provavelmente, estes gastos iriam servir para recuperar a economia. Mas, contrariamente a este pressuposto, o que aconteceu é que a economia regrediu. Apesar de ter aberto, aumentarmos o número de contaminações, o número de mortes, sufocar praticamente o sistema da saúde, termos as crianças, até os universitários, em casa, porque não podem ir à escola devido à questão da Covid-19, pelo menos foi esta uma das decisões do último decreto. Portanto, o que aconteceu é que a economia regrediu, mesmo assim. Portanto, é uma economia que vai a reboque, e isso condiciona qualquer política que é tomada internamente. É preciso, mais uma vez, dotar a economia de alguma força econômica ou de qualquer outra área para fazer valer as nossas políticas internamente. Se estivermos a produzir, se tivermos um sistema produtivo que nos permita, por exemplo, ficar fechados um mês, já vai ser algum alívio para a tomada de uma decisão de política dentro do contexto da pandemia da Covid-19 que ajude o país a se fortificar. Se tivermos uma economia que tem recursos humanos suficientemente dotados para lidar com esta área que neste momento está a registrar algum crescimento dentro do país, que é a área da indústria extrativa, provavelmente qualquer abandono de uma empresa relevante dentro do setor extrativo não vai ser tão dramática como é o caso da Vale, que decidiu que vai se retirar do projeto de carvão de Moçambique e que é um alarme muito grande para o país. Já vale uma das empresas que contribui muito com receitas, apesar de estar a contribuir dentro de um cenário que poderia contribuir muito mais. Contribui com valores relevantes, com valores significativos, mas poderia contribuir muito mais. Mas como tem benefícios fiscais, goza de benefícios fiscais, ela acaba contribuindo menos do que o seu potencial. Mas tendo um país dotado de empresas, dotado de recursos humanos, bem capacitados, pode-se fazer face a esse tipo de choques, chamaria eu, quer da natureza interna, quer do externo. Mas para além dos nossos vinhos sul-africanos, Moçambique já é bastante abetecível para muitas nacionalidades que buscam várias alternativas da vida que Moçambique oferece. Portanto, aponta aqui algumas soluções que podiam ser adotadas para fazer face à situação prevalecente até esta altura. E já sublinhou aqui aquilo que é a situação da indústria extrativa. Acha que a indústria extrativa resolve os grandes problemas de pessoas de baixa renda, porque oferece muito pouco emprego? Olha, a indústria extrativa, como estava a dizer, como disse, a indústria extrativa não é intensiva em trabalho, oferece muito pouco emprego, mas é um setor intensivo em capital. Nós sabemos que há muitos recursos financeiros que giram à volta da indústria extrativa. Mas ela, por si só, não resolve os problemas do país. O que tem que acontecer é usar a indústria extrativa para poder catalisar outros setores... Com um fator dinamizador. Exatamente, temos o caso do setor da agricultura, por exemplo. O setor da agricultura alberga grande parte da população economicamente ativa do país. A maior parte das pessoas que trabalham estão no setor da agricultura. Usar os recursos da indústria extrativa para financiar a agricultura, provavelmente, pode ser uma das melhores soluções. Se formos a ver nos dados do INE, no ano passado, que foi um ano que houve um crescimento negativo, um dos setores que registrou crescimento positivo dentro daquele cenário caótico foi a agricultura. A agricultura esteve a crescer a mais ou menos a 3%, enquanto que há setores como a indústria extrativa que caíram em 25%. Portanto, potenciar setores como este, foi a agricultura, foi o setor da eletricidade. Portanto, potenciar setores como este pode ser uma grande saída. Para além de dar emprego, também vai contribuir para as receitas fiscais. E o uso dessas receitas fiscais pode servir para dinamizar e diversificar a própria economia. E nós estamos a ser felizes em relação a algumas políticas. Por exemplo, assistimos no passado do recente abandono da Olam, da sua indústria de processamento castanha. E sabemos que este setor gera milhares e milhares de empregos, proporciona renda para milhares e milhares de famílias. E não é a primeira vez que o setor da indústria do Caju entra em crise. E são crises sempre decorrentes de falhas humanas, muitas delas impostas. Mas, creio que está familiarizada com as tristes experiências do Banco Mundial, quando foi dentro do programa de reabilitação econômica em Moçambique. Exatamente. A questão específica da Olam e este cenário todo do abandono da indústria de castanha de Caju, na verdade, só vem trazer ao de cima aquilo que é a questão da monitoria e fiscalização setorial. A nível do setor do Caju, o que fica evidente é que alguns intervenientes acabaram ofuscando o mercado da própria Olam. Então, isto surge num contexto... Mas são intervenientes industriais ou exportadores de matéria não processada? Olha, eu nem queria entrar muito em detalhe em relação a esse assunto, mas basicamente o que eu vou dizer é que a indústria foi usada não apenas para a especulação, mas também para uma questão de lavagem de dinheiro. E isso acontece muito. Onde não há monitoria, entram agentes econômicos, usam o setor para poder lavar dinheiro, e uma vez atingidos os seus objetivos, abandonam o setor e vão para outro setor e fazem o mesmo. Mas, em simultâneo, quando isso acontece, se não houver monitoria e rigidez suficiente por parte do governo que é o representante do povo, se não houver esta monitoria suficiente, o que vai acontecer é que as empresas ou os agentes que estão seriamente ligados ao setor podem ser prejudicados, como é o caso da Olam, depois abandonam o país e daqui a um, dois anos vamos ter um setor do Caju a decrescer. Quando poderia ter sido protegido, poderia ter havido mais monitoria e perceber-se efetivamente as pessoas que estão a roubar o mercado, vou fazer isso assim, entre aspas, as pessoas que roubam o mercado, elas são, quando eu digo pessoas, estou a falar de agentes econômicos, esses agentes econômicos são agentes que vão continuar no setor, são agentes que trazem alguma mais-valia para o setor. Geralmente não são, são exportadores de castanha bruta, são exportadores que não têm nenhum histórico no setor e que nos anos seguintes tudo indica que eles vão abandonar aquele setor e passar provavelmente para um outro setor e fazer exatamente o mesmo. Isto vai acabar deteriorando a própria economia, vai acabar fragilizando a própria economia, que já é uma economia fragilizada estruturalmente. E, em consequência, dificilmente vamos ter o setor da agricultura a prosperar com este tipo de políticas. Exatamente, desse jeito não vamos ter o setor da agricultura a prosperar, porque não há incentivos. Primeiro, as pessoas precisam de incentivos, as pessoas precisam de incendios, precisam de proteção, as pessoas precisam de se sentir que, olha, dentro deste setor é possível crescer, é possível crescer num cenário de win-win, num cenário em que tanto o produtor quanto o consumidor também se beneficiem. Então, desta forma, com este cenário onde a monitoria é bastante fraca, com um cenário em que a vontade política é dúbia, não se vai conseguir prosperar, não se vai conseguir usar a agricultura, que tem um grande potencial, diga-se de passagem, não se vai conseguir usar esta agricultura como um fator de desenvolvimento efetivo do país. A pobreza em Moçambique divide-se em três setores, nomeadamente o meio rural, o meio urbano e o meio perurbano. A questão que coloco é, devem ser adotadas as mesmas políticas para atacar o fenômeno nos três segmentos ou cada segmento precisa de políticas específicas? Obviamente que cada segmento vai precisar de políticas específicas, como cada espaço geográfico também necessita de políticas específicas. Existem algumas políticas que em linha geral serão homogêneas, não é? No entanto, dependendo do local, dependendo do sítio, as políticas têm que ser mais localizadas. Eu vou dar exemplo, por exemplo, do meio rural. A pobreza no meio rural é completamente diferente da pobreza no meio urbano, porque no meio urbano, às vezes, existe até o emprego, mas não temos, por exemplo, recursos ou fonte de bens, para ir lá comprar bens e dinamizar a própria economia. Quando eu falo de fonte de bens, estou a falar de fonte de bens interna. O que acontece muitas das vezes é que recorremos a outros países para adquirir os produtos. Fazendo isso, nós pegamos nos nossos recursos financeiros e entregamos para os outros países. E isso é como se fosse um desvio de procura. Vamos fazer uma procura fora do país e acaba prejudicando o próprio país e perpetuando a nossa própria pobreza, porque não houve produção. Completamente diferente acontece a nível rural. A nível rural, existem lá os bens e as pessoas provavelmente não tenham recursos ou formas de fazer a troca destes mesmos bens entre elas. O que acontece? No final do ciclo, no final de algum período, há produtos a apodrecerem num distrito, quando no distrito vizinho precisava-se deste produto. Existe escassez do próprio produto, mas também, ao mesmo tempo, vai escasseando outros produtos, como é o caso do milho, como é o caso do amendoim, que podia ter sido escoado para o distrito vizinho ou então para o nível rural. Aí está a falar, portanto, da ausência de uma cadeia plena que permita escoamento das zonas de produção para as zonas de consumo. Estou mesmo a falar da questão de infraestruturas que sejam eficientes e eficazes para permitir este escoamento. Mais do que infraestrutura, estou a falar de uma política que incentive os agentes a fazerem. Esse exchange de produtos, exchange de intelecto, exchange dos recursos que cada um dos pontos tem disponível. Portanto, é preciso mais do que... Nós temos recursos. É preciso haver uma autoridade que permita a dinamização, que permita... Como é que eu vou dizer? Que permita que esta economia ou que este sistema funcione, permitindo a partilha de recursos entre os locais, mas também ao mesmo tempo que funcione como se fosse uma unidade de inteligência, que diz, olha, neste momento vamos parar com a produção disto porque conseguimos chegar até aqui. Vamos passar para a fase de processamento. Processamos, alimentamos o mercado nacional e ao mesmo tempo conseguimos exportar o produto. Garantimos mais divisas, garantimos instrumentos para a política monetária, garantimos em simultâneo que os próprios agentes econômicos experimentem outra forma ou outras culturas. Isso vai lhes trazer cada vez mais conhecimento e ao mesmo tempo a economia vai crescer. De que forma é que acha que a atenção dedicada de forma excessiva ao grande capital, a grandes projetos, terá prejudicado a economia do país, terá prejudicado tantas pessoas de baixa renda por terem sido negligenciadas, porque toda a atenção foi dedicada ao grande capital que não gera quase renda alguma? Exatamente. Houve uma grande atenção nos últimos anos ao grande capital e esta atenção, eu vou dizer de forma concreta, uma das formas da atenção que foi dada ao grande capital são os benefícios fiscais que foram concedidos às empresas que atuam principalmente a nível do setor estrativo. Que foram bastante questionados, sobretudo a sua duração. Exatamente. Na maior parte dos casos, os primeiros 10 anos são fundamentais para a produção e é exatamente neste período que o governo decidiu conceder benefícios fiscais a essas empresas e, de acordo com os dados, os benefícios fiscais têm sido cada vez mais elevados. Estamos numa situação em que os benefícios fiscais conseguiram atingir cerca de 5% do PIB. E são benefícios esses que, por exemplo, a nível de, se olharmos para o ano de 2020, o volume de benefícios fiscais seria suficiente para cobrir os empréstimos externos, por exemplo. Seria suficiente para, mais do que cobrir estes empréstimos, também seria suficiente para financiar a própria economia, adotar o empresariado nacional de algum recurso para poder desenvolver as suas atividades em melhores condições. Portanto, esta foi uma das formas que o governo usa para acarinhar o grande capital em detrimento de proteger a pequena empresa, a pequena média empresa de âmbito nacional que precisa desta proteção para poder crescer e se tornar competitiva, não apenas a nível interno, mas também competitiva a nível regional e, quem sabe, internacional. Em simultâneo, para garantir que se capte ganhos significativos desse grande capital que atua no nosso país, é preciso que as nossas empresas nacionais estejam dotadas de força suficiente para fazer fácil demanda destas empresas de grande capital. Mas o que acontece é que as nossas empresas, pelas características que elas apresentam, elas não têm força suficiente para fazer fácil demanda. E a legislação, ultimamente, que nós temos assistido a uma mudança constante na legislação, é também uma mudança que não mostra uma tendência de acarinhar o pequeno empresariado ou empresariado nacional, mas é uma legislação que caminha num processo de cada vez mais proteção dos grandes projetos, proteção deste grande capital que é maioritariamente estrangeiro. Então, isso faz com que cada vez mais a economia real se fragilize e qualquer choque a nível externo, como foi o choque da queda do preço do petróleo, tenha um impacto muito grande sobre a economia. E o país tem como atrair o grande capital, o grande investimento, se não tem recorrido a estas medidas de incentivos fiscais? Com certeza, sim. Existem vários estudos que mostram que essas empresas, os incentivos fiscais são positivos, mas não são fundamentais. Não é exatamente disto que as empresas vêm à procura quando elas vão, batem a porta de um país para realizar as suas atividades. Sem os incentivos fiscais, uma grande empresa como a Aene, uma empresa como a Total, pode operar à vontade. O que acontece é que essas empresas são empresas que investem, têm investimentos muito elevados. Em economia, nós dizemos footloose. São empresas que não são footloose. Elas não abandonam um projeto tão grande por causa de um determinado incentivo fiscal, porque o custo de oportunidade para esta empresa é muito elevado. Ela vai ganhar muito mais se continuar com o seu investimento, que já foi muito, afundou muitos recursos em um determinado local, e ao mesmo tempo vai ter grandes ganhos em termos fiscais. E a nossa própria estrutura fiscal, a nossa arquitetura fiscal, permite que essas empresas ganhem. Por exemplo, quando formos olhar para o caso dos projetos da bacia de refumo, os projetos de gás, verifica-se que a arquitetura fiscal é muito pró-empresas, quer dizer, acarinha muito as empresas. Se formos olhar para o sistema de partilha de produção, dentro de um bolo muito grande, grande parte dos benefícios fica com as empresas. Então, não é um incentivo fiscal. Provavelmente isso funcionou muito bem, antes, quando estávamos numa fase de pós-guerra. Por exemplo, quando negociávamos a Moçal. Exatamente, quando negociávamos a Moçal, quem sabe a Sazol. Mas hoje em dia já não faz assim tanto sentido. Hoje em dia a Moçambique já tem a sua visibilidade a nível internacional. E o fato de ter recursos em si é fundamental para atrair essas mesmas empresas. Mas também somos conhecidos como sendo um povo bastante generoso. Talvez é por aí. Mas provavelmente o que hoje em dia pode concorrer negativamente para a classificação de Moçambique é o fato de estar a se perpetuar a questão dos ataques em Cabo Delgado. Estamos já desde 2017 com a situação dos ataques em Cabo Delgado, que pode ser extremamente negativo e que pode acabar induzindo o governo a cada vez mais conceder benefícios fiscais ao grande capital. Por isso é mais do que urgente que a situação de Cabo Delgado seja completamente terminada e que passemos por uma nova fase. Porque Cabo Delgado, conforme se sabe, é a província que está a receber os grandes projetos que põe Moçambique na montra do mundo. São projetos com capacidade para financiar cerca de 80% a 70% do orçamento do Estado. Prevê-se no tempo de vida útil dos projetos cerca de 96 mil milhões de dólares em termos de contribuição fiscal. Portanto, é muito dinheiro. São projetos que se estiverem a operar num ambiente de paz, pelo menos de paz, são projetos que vão ser bastante benéficos para o nosso país. Moçambique já reformou bastante no que a legislação diz respeito e isto permitiu muito investimento que se traduzia em alguma prosperidade para as camadas, sobretudo de baixa renda, com a geração de muito emprego. Todavia, chegamos a um estágio em que quase que o processo da reforma estagnou. Precisamos de retomar as reformas ou a legislação que neste momento vigora é suficiente para resolver os problemas do país, sobretudo a pensar nas pessoas de baixa renda. Olha, eu não iria muito para a questão da reforma em termos da legislação. Obviamente que temos sempre algum espaço para reformar a nossa legislação, mas o que se tem dito até a nível internacional é que o Moçambique tem uma legislação muito boa. Eu vou me focar na parte da indústria extrativa. Desde 2014, o país tem a lei de petróleo e a lei de minas, que foram reformadas em 2014, apresentam-se muito fortes. São leis que mereceram grandes elogios a nível internacional e até nacional. Mas mais do que a existência de uma boa legislação, eu preciso garantir que o que está lá seja cumprido. Portanto, esse é um dos aspectos mais fundamentais. Vou aqui dar exemplo da questão da canalização de receitas para comunidades que hospedam projetos do setor extrativo. Se formos olhar para a legislação, está lá patente na lei que é preciso canalizar uma parte das receitas para as comunidades, para o subnacional. E, ao mesmo tempo, se formos olhar, existe uma circular que diz quais são as áreas específicas em que esse valor tem que ser alocado. No entanto, quando vamos às evidências anuais do valor transferido, verifica-se claramente que nem todas as comunidades recebem aquilo que é devido. Uma análise que o CIP fez em 2020 mostrou que, para o ano de 2019, as comunidades da província de Tete e da província de Nhamã não receberam aquilo que deveriam receber. Receberam menos. Para o caso da província de Tete, houve uma diferença de cerca de 11 milhões de meticais. 11 milhões de meticais foi muita diferença para uma comunidade. Para o caso das comunidades na província de Nhamã, foi uma diferença de cerca de 4 ou 6 milhões de meticais. Portanto, são valores significativos estes, que não foram transferidos. Não houve nenhuma justificação. Pelo menos, nenhum documento público está lá patente por que não foi transferido e quando que será transferido. Isto refere-se apenas à indústria extrativa, mas se formos jogar para outros setores, como a exploração da floresta, eventualmente, deve acontecer a mesma coisa. Exatamente. Obviamente, deve acontecer alguma coisa. Então, a legislação está lá, está clara, está perceptível. Podem até existir algumas zonas de penumbra que precisam de ser clarificadas. Pode ser que existe a necessidade de simplificar a informação, de partilhar a informação com os beneficiários e tudo. Mas já existe a legislação. Pelo menos, cumpra-se aquilo que está na legislação. Portanto, esse é um dos calcanhados daquilo. O cumprimento daquilo que foi determinado e a monitoria das atividades a todos os níveis e em todos os setores. Há pesquisas que indicaram em tempos que o setor informal era relevante no país pelo seu papel, nomeadamente, ao permitir a ocupação positiva, digamos assim, de milhares de famílias mozambicanas. Mas depois passamos por uma fase em que se começa a pretender formalizar o setor informal. Houve muita resistência, por isso também tem as suas implicações para aqueles que operam neste setor. Qual é a sua visão em relação àquilo que é o papel do setor informal neste momento? Olha, o papel do setor informal, a existência do setor informal, informal em si não é bom. Ser informal não é bom. O que eu sei é que já há muito tempo que nós temos um setor informal que alberga várias pessoas, que permite que as pessoas consigam desenvolver alguma atividade e ter a sua renda. E quase que chegou a empregar mais que o setor formal. Exatamente. Mas houve uma reforma, alguns anos atrás, para que se passasse de informal para formal. Obviamente que não foi algo muito semelhante àquilo que é o setor formal clássico que nós temos, mas de alguma forma permitiu-se, por exemplo, a introdução de um dispositivo para que eu conseguisse captar impostos desse setor. Isso já é positivo, já é bastante positivo. Agora, a existência de um setor informal dentro do país nunca é algo positivo, mas é positiva a ideia de pegarmos no setor informal já existente e convertê-lo num setor formal. Isto dá cada vez mais uma proteção aos próprios agentes que operam no setor informal. Alguns agentes dizem que não deveriam formalizar-se, porque depois ficam sujeitos a impostos bastante elevados. Os impostos não são atrativos, não. Na verdade, sim, os impostos podem até não ser atrativos, na verdade, mas é importante que haja esta cobrança de impostos. A questão que surge é depois o que se faz com esse dinheiro de impostos. Esse dinheiro de impostos tem que servir para melhorar o próprio espaço em que as pessoas operam. Se elas sentirem que, com o dinheiro de impostos, elas estão em condições melhores e de cada vez mais fazerem crescer o seu negócio, obviamente que a taxa de impostos não lhes vai ser um peso muito grande. O fato é que contribuem para o imposto, para o pagamento de impostos, mas não vê melhorias decorrentes daqueles. Portanto, é como se estivessem a afundar um dinheiro e depois não têm nenhum rendimento por fazer isso. O que tem que acontecer é que, ao mesmo tempo, quando se cobre o imposto, quando se formaliza uma determinada atividade, é preciso mostrar quais são as, mais do que mostrar, é preciso que as pessoas sintam quais são as vantagens de estar no setor formal. Inocência Mapice, economista, foi a nossa convidada hoje para esta reflexão. A informação recente é a de que mais, ou seja, os mais pobres, levarão 14 anos para repor as perdas da pandemia, portanto, as perdas que registraram na sequência da pandemia. Entretanto, as pessoas muito mais ricas conseguem esta recuperação em muito menos tempo. E o alerta foi feito pela Organização Não-Governamental Oxfam na abertura do Fórum Econômico Mundial, que teve lugar no passado recente em Davos, na Suíça. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Nós voltamos, proximamente, com mais um tema para a devida reflexão.